Uma farmácia, ou uma captura de imagens, ele é mais adequado. E o que acontece então, pessoal? Um é melhor que o outro? Como é que funciona isso aqui? Eu já apertei o botão errado de novo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ir para o Next aqui, vai ser dar certo. Como é que eu tiro daqui desse... desse negocinho aqui? Tá 10 a 0, 10 a 0 para o aparelhinho aqui, viu? Aí, agora já deu. Deixa eu ir para frente. Então, aquilo que eu falei, pessoal, quem não falou nada, quem ficou em cima do muro, na verdade, estava certo. Por quê? Porque uma tecnologia não é melhor para a outra, não é melhor que a outra. Nós da Botolola apoiamos as duas tecnologias, nós temos produtos para as duas tecnologias, só que o que vai definir se uma é melhor que a outra é a aplicação que vocês vão estar utilizando. Tudo bem? Certo? Então, vamos para frente aqui. Outra coisa que se comenta muito é a questão dos leitores de código barras versus o RFID. Quem sabe o que é RFID? Levanta a mão quem sabe o que é RFID. Bastante gente também, né? RFID, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter contato com essa tecnologia, é a leitura de etiquetas por radiofrequência, não por código de barras. RFID é Radio Frequency Identification. Então, você coloca uma etiquetinha que emite um sinal de rádio, aí você constrói um portal que vai ler esse sinal, tá? É uma tecnologia nova, está crescendo bastante também, mas eu vou estar mostrando um pouquinho as diferenças das duas aqui. Primeiro, qual a vantagem dos códigos de barras? A principal vantagem é que ele é muito barato, né? Hoje em dia, praticamente, todas as embalagens dos produtos já vêm com código barra impresso. Então, você só precisa ter um leitorzinho para fazer a leitura, não precisa fazer mais nada. Já se foi gasto muito dinheiro com essa tecnologia de código de barras. Então, hoje em dia, de novo, né? Todas as embalagens já têm código de barra, todas as caixas já têm código de barra. Tudo hoje já funciona com código de barra. Ou seja, é a solução barata que a gente tem hoje em dia, tá? E vai continuar por muito tempo ainda. O que acontece com o RFID? O RFID está crescendo, só que hoje ainda ele é uma solução um pouco mais cara, porque a etiquetinha do RFID, que tem aquele sinalzinho de rádio, ela é uma etiqueta um pouco mais cara. Hoje, enquanto uma etiqueta de código de barras. Quem sabe quanto custa hoje uma etiquetinha de código de barras aí? Alguém tem alguma ideia? Às vezes não custa nada, porque já vem em pé da embalagem, mas para colocar na embalagem, custa coisa de um centavo, dois centavos. É praticamente zero, né? Agora, no caso do RFID, uma etiquetinha já custa 50 centavos, um real, dependendo da aplicação, dependendo de onde você vai colocar, já a etiqueta é um pouco mais cara. Então, ela é melhor para quem vai cuidar de produtos que tem um valor agregado alto. Grandes máquinas, automóveis, para esse tipo de... onde os 50 centavos não vão fazer muita diferença, já é interessante o uso do RFID. Mas, para usar ele ainda no frente de caixa, no supermercado, é uma tecnologia que vai demorar bastante ainda. Então, o que acontece? Esses códigos de barras ainda vão ser utilizados aí por um bom, 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 bom tempo. Tecnologia RFID está crescendo? Está crescendo. É uma ameaça para o código de barra? É uma ameaça. Mas, daqui uns 10, 20 anos, talvez, a gente, quando é bagatear o custo da solução como um todo, né? Tudo bem, pessoal? Então, falar um pouquinho da filosofia que a Motorola hoje está colocando no mercado, que é essa filosofia de mobilidade corporativa. Quem sabe o que é a mobilidade corporativa? Alguém já pesquisou? Se você entrar no Google, lá na internet, colocar mobilidade corporativa, vão aparecer mais de 6 bilhões aí de páginas que estão com esse termo, né? Alguém sabe o que é? Na verdade, o conceito que a Motorola está introduzindo no mercado significa o seguinte, é você ter acesso à informação da sua empresa, dentro da empresa, em qualquer andar que você tiver, em qualquer sala que você tiver da empresa, ou fora da empresa, na rua, em outro país, a qualquer hora e a qualquer momento em que a atividade está acontecendo ali. Você precisa de um código de barro, você lê o código de barro, já vai se comunicar com os servidores da sua empresa e você vai ter o retorno da aplicação, né? Que foi desenvolvida para ler aquele código. Ou seja, você está, por exemplo, em um supermercado, acabou o estoque, aí só tem um item, você escaneiza, você lê o código de barro do produto, ele já vai conectar com a sua empresa e vai falar, olha, eu tenho aqui tantas peças no estoque, eu preciso entregar para esse supermercado que acabou. Então, você faz isso tudo automaticamente. Esse é o conceito de mobilidade corporativa. Capturar, comunicar a informação no ponto de atividade de forma segura e precisa. Para isso, a Motorola desenvolveu uma arquitetura que a gente está chamando de arquitetura de quatro Cs. O que são os quatro Cs? É capturar, através de um leitor de código de base ou de um coletor de dados, conectar, através de uma infraestrutura wireless, com wireless switch ou um access point, comunicar, através de um dispositivo que tem a celular ou voz sobre IP, e controlar tudo isso com o software de engerenciamento. Só para vocês terem ideia, hoje, o que eu vou estar falando, dessa parte aqui de captura dos leitores de código de base. Mas a Motorola, ela tem soluções aqui em todos os Cs dessa arquitetura. Com a BN, aqui a gente fechou, como eu comentei no início, uma parceria para a distribuição dos produtos de leitura de código de barras. Falar um pouquinho dos produtos agora, pessoal. A gente divide os produtos por faixa de mercado. Tem o mercado de valor, o mercado para quem procura preço, o mercado intermediário e o high-end. E também, para o tipo de utilização do scanner. Scanners de uso geral, são scanners de uso no dia a dia. A gente tem aqui um portfólio bem completo. Para o mercado de valor, a gente tem o 1203. O LS, que é um leitor laser, de baixo custo. A gente tem o LS 2208, que é o pãozinho quente da Motorola. É o que mais vende, que está sendo fabricado aqui no Brasil. E que daqui a pouquinho, vocês já vão poder estar comprando, utilizando o catão do BNDS. E os produtos mais high-end, que tem uma performance maior, tem a possibilidade de Bluetooth. Dentro desse mercado, sempre que a gente estiver falando de scanners, quando o nome do produto começar com L, quer dizer que é o laser. E quando começar com D, quer dizer que ele é a captura de imagem. Então, sempre que é LS é laser, e DS, D alguma coisa, é captura de imagem. Falar agora para o scanner semifixos, que são aqueles scanners embutidos, ou scanners de balcão. Também no Motorola tem várias opções aqui para vocês, atender as necessidades dos clientes, ou da aplicação que vocês estiverem trabalhando. Para o mercado de valor, a gente tem o 9203, que é o que eu tenho aqui no nosso standzinho. Depois vocês estão convidados todos a passar lá, e conhecer melhor os produtos. Que aqui eu não vou ficar entrando nos detalhes, porque a gente não tem muito tempo. O 9208. E nessa categoria aqui, o best-seller, o mais vendido aqui no Brasil, é o LS 7708. Que é um scanner de balcão, de apresentação. Você não vai com ele ler o código de barro. Você vem com o código de barro e apresenta para ele. É por isso que a gente chama ele de apresentação. Scanners de uso industrial. A Motorola é líder também nesse mercado aqui. Toda vez que você vê um scanner da Motorola, a Motorola amarelinho, significa que ele é um scanner industrial. Significa que ele é mais robusto. Significa que ele está preparado para trabalhar em ambientes hostis, como poeira, ou que o usuário é descuidado, pode cair no chão de concreto. Ambiente um pouco úmido. Eles têm já uma selagem adequada para esse tipo de ambiente. E também, por mercado de valor, eu tenho lá no stand de 1308. Por mercado intermediário, eu já tenho soluções laser e de imagem também. E os mais avançados aqui, com o Bluetooth e outras tecnologias. Tudo bem, pessoal? A gente tem também alguns escaneiros de uso específico, que são o quê? Os verificadores de preço. Eu tenho aqui no stand um MK222, para vocês darem uma olhada depois. Ele não é simplesmente o verificador de preço. A gente chama ele de microquiosco. Porque, além de verificar preço, ele é um verificador multimídia. Você pode colocar imagem, som, fazer propaganda do seu produto. Ele serve também, por exemplo, na aplicação de check-in de companhia aérea. Tem várias aplicações. Eu costumo dizer aqui que, para essa linha de produtos, a imaginação é o limite. A gente tem os mini-scanners, que normalmente o pessoal coloca eles em esteira de produção. O produto vai passando, eles vão lendo os códigos de barras. E um intermediário aí, que é o MK122. Ele é um pouco mais barato. Agora, o que eu queria falar para vocês são dos lançamentos. E uma coisa que eu já comentei para vocês, o LS2208 está sendo fabricado aqui no Brasil já. Na fábrica lá de Jaguariúna. Com relação aos scanners de... Eu apertei de novo o negócio aqui. Está 10 a 0 para isso aqui. Deixa eu voltar lá. Com relação aos scanners, o micro-quiosque, a gente lançou o MK1500. Eu tenho outro slide que vai falar especificamente dele. E a gente lançou um outro scanner aqui, que é um mercado intermediário, que vai ser muito bom para as farmácias a hora que eles tiverem a obrigatoriedade de ler os códigos 2D. Que é o DS9808, que é um scanner híbrido. Você pode usar ele tanto no balcão, quanto na mão. Eu tenho aqui um outro slide, falando especificamente dele. Então, aquilo que eu falei, o mercado de varejo, farmácia, livraria, check-in de companhia aérea. Ele tem design híbrido, você pode usar ele no balcão ou na mão. Ele faz essa comutação automaticamente. Como ele é o scanner de captura de imagem, ele pode ler o código 1D. Um bitcoin que você pode usil Pharmacucionism. A CIDADE NO BRASIL